Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. VILG 11 é o fundo de galpões logísticos da Vinci. Vale a pena? Venha saber! Então pessoal, antes de a gente saber mais a respeito desse fundo, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like aqui no vídeo, comenta aqui embaixo, você conhece esse fundo? Você tem um fundo? Você gosta de fundos do setor logístico? Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece? Nos ajude a alcançar cada vez mais pessoas, levar conhecimento e educação financeira para mais pessoas? Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Contamos atualmente com 512 inscritos, muito obrigado a cada um de vocês. O canal está crescendo, estou muito feliz, até assim, extasiado, não acreditava que o canal iria crescer tão rápido, então muito obrigado. Contudo, a gente tem uma meta de tentar atingir mil inscritos até o final do ano. Então vamos lá, rumo aos 600, 700 e mil, com a ajuda de vocês, acredito que nós vamos conseguir, tudo bem? Então vamos à frente para saber mais a respeito desse fundo. Esse fundo é do setor de galpões logísticos. Ele não é tão longo assim, tão velho, então ele foi lançado em 2018, na base de 100 reais. Tem uma boa liquidez diária, um excelente, aliás, de 3 milhões e 300 mil por dia de negociação. Tem comandato renda, que quer oferir ganhos lá dos aluguéis, e a sua gestora é a Vinci, tá? Esse fundo conta com quase 15 milhões de cotas, tem representação no IFIX, 1,8% do IFIX, e os usuários do Clube FII dão uma boa nota para ele, 4 de 5. Um ponto de atenção que a gente vai ter aqui é o seguinte, o fundo está sendo negociado, entre aspas, ao seu valor justo. Ele tem preço sobre valor patrimonial nível 1, justo, ou seja, tem como patrimônio 1 bilhão e 700 milhões, e o mercado está pagando por ele 1 bilhão e 700 milhões. Como assim? As suas cotas valem 114 reais, e o mercado está disposto a pagar 113,85, muito próximo ali do seu par, tudo bem? Então, esse fundo conta com 138 mil cotistas, bastante cotistas, isso tendo como referência o mês 6 do ano, tudo bem? Então, vamos à frente. Como eu havia antecipado, esse fundo foi lançado na base de 100 reais. E, no decurso do tempo, esse fundo já trouxe uma certa valorização do patrimônio, porque hoje o patrimônio vale algo em torno de 114, 113 reais, tudo bem? Então, esse fundo é um fundo que trouxe valorização. No final de 2019, o mercado vinha aquecido, como a maioria dos fundos que eu trouxe aqui para o canal até então. Então, esse fundo já chegou a ser negociado no seu topo histórico aqui, próximo de 150 reais. Veio o momento pandêmico, jogou as cotas lá para baixo, para 90 reais. De lá para cá, o fundo esboçou uma recuperação, tendo sido negociado ali na faixa de 130. Contudo, esse fundo apresenta um movimento lateralizado com tendência de queda, tudo bem? Esse fundo já passou por seis subscrições. A última foi em janeiro desse ano, foi no início do ano. E esse fundo já é um fundo bilionário no mercado aí, tudo bem? Fundo bem grande. Vamos à frente aqui. Aqui é um ponto negativo, mas tem um porquê. Esse é só o meu ponto de vista. Mas o meu ponto de vista, quando eu trago nos vídeos, não reflete indicação de compra vendo manutenção do ativo. Então, esse fundo, por ser de tijolo, é algo até aceitável. Só que eu busco, mesmo em fundos de tijolo, algo que me entregue no mínimo 0,6%. Então, esse fundo tem entregue baixo resultado. Talvez seja por isso que o fundo não consegue voltar a decolar, tudo bem? Então, assim, ele entrega, aqui no último mês entregou 0,61 centavos, que equivale a 0,54 e o acumulado ao ano de 5,84. Então, para mim, esse resultado é baixo. Agora, não quer dizer que isso seja ruim. O ponto que vocês têm que ter de atenção é o seguinte. Ora, no mercado existe a lei do risco retorno. Esse fundo, em tese, pelo que a gente vai ver, ele tem pouco risco. Mas ele tem pouco risco. Então, ele vai ter pouco retorno. Quanto maior o risco, maior o retorno. Então, olhando desse ponto de vista, dessa ótica, o fundo é seguro. E aí, por razão disso, ele vai entregar menos mesmo. Tudo bem? A gente vai ver alguns movimentos e algumas situações que eu vou tentar mostrar, pelo meu ponto de vista, por que eu considero esse fundo sendo seguro. Então, vamos à frente. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. São alguns destaques que ele vem trazer. O último resultado, a última distribuição. Aqui é um ponto interessante. Mesmo tendo a saída de um inquilino, rapidamente ele já colocou outro no local. Então, é um fundo que tem liquidez, muita negociação. Então, são pontos positivíssimos que a gente consegue observar. Tudo bem? O que a gente observa? Aqui ele vem falar sobre a questão macro. Então, sim, é sempre interessante você ver os comentários do gestor. Ele vem falar como é que funciona a questão da vacinação, como é que está o andamento da situação mundial. E o ponto interessante aqui, nesse outro... Tudo isso ainda faz parte do comentário dele. Em paralelo, a gestão do fundo, em parceria com tal, 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 conduziu negociações para uma pronta substituição do inquilino. Saiu um inquilino e eles colocaram outro no lugar. Então, o fundo tem uma taxa de ocupação de quase 100%. É algo positivíssimo. Ou seja, esse é um ponto, então, que a gente vê a qualidade, tanto da gestora, quanto dos imóveis. Que se ocupou e já conseguiu reocupar, realocar com outra pessoa, com outro inquilino, rapidamente. Ponto positivo. Aqui a gente observa o seguinte. Pode ser que, no futuro, os rendimentos do fundo aumentem. A tendência é que seja isso. Por quê? Ele tem um fundo imóvel que está em construção, em desenvolvimento. E o fundo possui quase que a totalidade desse imóvel. Então, ele tem 80% desse imóvel que está em construção. Então, quando esse imóvel... A previsão de entrega é no segundo trimestre do ano que vem. Então, até o meio do ano que vem, a tendência é entregar. Então, de lá para cá, a tendência é que o fundo passe a receitar mais. Então, isso é um ponto positivo. Tudo bem? Aqui ele vem falar as origens desse recurso. Por que ele entregou esse quantitativo de R$0,61. Sendo que performou R$0,70. O fundo se arrumou mês com a distribuição dos rendimentos. Então, é uma reserva de R$0,02. Então, aqui ele vem falar esses detalhamentos aí. Tudo bem? De onde que vem o recurso? Quase que a sua totalidade vem dos imóveis que tem. Aí tem uma pequena quantia que vem de caixa. Então, R$10.555.000 vieram dos imóveis. R$158.000 de caixa. Então, receita financeira, despesas. E aí, o fundo teve como resultado final R$9.209.000. Tudo bem? R$204.000. Vamos à frente aqui. E esse fundo tem conseguido trazer uma reserva aí de valor. Apesar de baixo, mas tem conseguido gerar reserva. Vamos à frente. Aqui a gente observa o seguinte. Qual o total do valor que o fundo tem? Esse fundo, ele tem e não tem uma alavancagem. Por quê? Ele tem dívidas, obrigações financeiras e obrigações a pagar. Então, ele tem aqui R$65.000.000 mais R$130.000.000. Isso aqui são dívidas. Contudo, ele tem R$179.000.000 aqui em reserva de caixa. Então, isso aqui quase que paga as suas obrigações. Então, é quase inexistente as dívidas do fundo aí. Então, bem interessante que, apesar disso, ele tem reserva aí. Vamos à frente. Aqui a gente observa a receita média dos aluguéis, tanto do Vilge quanto do mercado. Então, seus aluguéis estão mais ou menos ao preço do mercado. A taxa de ocupação que é surpreendente do Vilge, ele está com a taxa de quase 100% ao passo que o mercado despencou em razão do momento pandêmico. E hoje o mercado está em torno de 87% enquanto ele está com quase 100% de ocupação. A inadimplência do fundo é quase inexistente. Ou seja, as pessoas, ainda assim, os inquilinos continuam pagando. Então, pontos positivíssimos para tentar demonstrar aquela segurança que eu havia dito. Outro ponto para demonstrar a segurança, olha a quantidade de inquilinos que esse fundo possui. 52 inquilinos. A gente vai ver mais à frente, olha, 15 imóveis que esse fundo possui. Então, é muito interessante que isso dá tanto diversificação, segurança, não fica dependente de um único locatário, né? O único ponto de atenção é esse, olha. Esse stock stock representa 15% do portfólio do fundo, né? Então, tem que ter atenção com ele. Porque se ele chegar a desocupar e não conseguir realocar rapidamente, isso pode gerar um impacto para o fundo, tá? Tudo que se concentra acima de 10% é um ponto de atenção que tem que se ter com o ativo que você estiver investindo, tudo bem? Vamos à frente. Aqui a gente observa mais um ponto de segurança do fundo. Ele tem diversificação por setores, por segmento. Essa vantagem aqui é o seguinte, se um setor da nossa economia começaria mal, ele tem outros setores que vão contrabalancear. Então, ponto positivo. Diversificação geográfica, 20% em São Paulo, o comum é que a concentração fosse maior. Então, esse fundo, a sua concentração maior é em Minas, Espírito Santo, quase que igual a São Paulo. Então, ele não está 100% em São Paulo. Tem no Rio, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco, tá? Interessante. Parte dos seus contratos é típico, outra parte é atípico. Então, ele tem uma boa concentração em contratos típicos, tá? Tem os pontos fortes e os pontos fracos de cada contrato. Eu nem gosto tanto de relatar em relação a contrato típico ou atípico, porque não necessariamente o que muitos consideram atípico como sendo bom, na minha opinião, não necessariamente isso vai ser bom. Então, depende do contexto, depende de caso a caso. Então, isso aí para mim não é tão relevante na análise do fundo. Antes da gente ver os últimos slides a respeito desse fundo, eu gostaria de reforçar novamente, por favor, deixa o like no vídeo, comenta aqui embaixo, você tem um VILG? Você se interessou pelo fundo? Você acha que o yield que ele está entregando é atrativo? Ele tem um baixo yield, mas vocês conseguiram perceber que ele tem uma alta segurança? Então, se você quiser menos segurança, é porque você vai ter mais risco. Então, tudo isso tem que ser um ponto de equilíbrio aí. Então, comenta aqui embaixo se você tem um VILG, se você se interessou, se você concorda com o meu ponto de vista, tá? Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento a mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Muito obrigado aos 512 inscritos. Vamos lá, um passo de cada vez. Vamos tentar alcançar os próximos 600 aí, tudo bem? Então, vamos à frente. Eu vou deixar passando aqui os últimos slides aqui, as últimas imagens a respeito desse fundo. Se você quiser ver com mais atenção, você vai pausando e olhando com calma, tá? Eu vou ficando por aqui. E espero encontrar vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite. E fui! Artlist I.O. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma